Antes de embarcar para compromissos oficiais na Europa, o presidente Lula participou de um evento no Rio de Janeiro. O discurso do presidente fez o dólar disparar. Confira a reportagem de Rodrigo Vigar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira que o Brasil está melhorando, avançando nas suas contas públicas e que vai atingir o equilíbrio fiscal através da redução da taxa Selic, que na semana que vem já está em reunião do Copom, e também com o aumento da arrecadação de impostos. Essa declaração do presidente Lula não foi muito bem interpretada por alguns agentes do mercado. Logo após a fala, o dólar chegou a subir nesta quarta-feira. O presidente Lula participou da abertura oficial nesta quarta-feira de um evento internacional no hotel Copacabana Palace e foi ser promovido por um fundo soberano árabe. O evento reúne políticos e empresários de todo o planeta e é conhecido como Fórum de Davos do Deserto. O presidente Lula disse que o Brasil está arrumando a casa, colocando as contas públicas em dia para assegurar o equilíbrio fiscal e atrair também investidores. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. Ele acrescentou que o aumento da arrecadação e a queda dos juros vão permitir a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento no país. Lula também fez uma defesa enfática de uma campanha exploratória na região da margem equatorial. Desde o ano passado, Petrobras vem tentando licença junto ao Ibama para promover essa campanha exploratória, especialmente na Foz do Amazonas, na costa do estado do Amapá. O presidente Lula disse que o Brasil não pode e nem vai desperdiçar essa oportunidade. Em entrevista a poucos jornalistas, disse que outros países já estão com campanha em curso na margem equatorial. E fez a pergunta, por que não o Brasil também não pode fazer investimentos nessa nova fronteira petrolífera? Nós temos um debate técnico que tem que ser feito. O problema é que no Brasil tudo é polemizado. Olha, você tem petróleo no lugar, a Goiânia está explorando, o Suriname está explorando, o Trindade Tobago explora. Sabe, você vai deixar o seu se explorar? Então o que nós precisamos é garantir de que a questão ambiental será levada 100% a sério. Então vamos garantir e por isso vamos conversar muito sobre isso. A presidente da Petrobras, Magda Chambriar, que também participou desse evento internacional no hotel Copacabana Palace, defendeu a campanha exploratória da empresa na margem equatorial. Depois de ter o pedido negado pelo Ibama no ano passado, a Petrobras reiterou a demanda mais recentemente. Porém, ainda não teve nenhuma resposta do órgão ambiental. Magda Chambriar, inclusive, disse que vai convocar o Conselho Nacional de Política Energética para dar explicações detalhadas e fazer esclarecimentos sobre a capacidade de a Petrobras realizar essa campanha exploratória na margem sem comprometer o meio ambiente, a fauna e a flora. Aqui do Rio de Janeiro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, seguiu para a Europa para participar na Suíça de encontros e reuniões da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e depois encontros do G7 na Itália. Do Rio, Rodrigo Virga.